Olá, muito boas-vindas a mais uma aula Hoje a gente vai ver o pós-impressionismo Espero que vocês estejam bem E seguras e seguros O que é possível para agora Encontrei um espaço confortável E bom para vocês assistirem a esse encontro Ele vai ter algumas partes Se vocês também quiserem pausar Fazerem algumas buscas, algumas reflexões Algumas leituras, também é livre Façam como vocês quiserem E também preparem um café, um chá Ou uma bebida da preferência Para essa nossa viagem Se na outra aula a gente esteve em Paris A gente agora vai continuar no continente europeu E também vendo outros artistas Que também estavam na França E em mais alguns lugares Que também estão fazendo suas práticas Seus trabalhos e suas produções de vanguarda Então hoje o nosso encontro é pós-impressionista E como vocês já sabem A partir de agora eu fico pequenininha E a gente então vai embarcar No pós-impressionismo E nos seus artistas Na outra aula a gente tinha visto Uma declaração Que eu gosto de dar voz para o artista Que era do Claude Monet Dessa vez a gente tem o Maurice Denis Em 1890 que declara Deve-se lembrar que um quadro Antes de ser um cavalo de batalha Uma mulher nua A parte de uma história qualquer É essencialmente uma superfície Coberta de cores Reunidas em uma determinada ordem Então a gente tinha A gente viu na outra aula Uma abordagem dos impressionistas Que era muito preocupada Com a representação da realidade Nessa forma mais transitória A gente vai ter então Os pós-impressionistas Que vão ver a arte Ou vão atacar a arte Conceber a arte Como um veículo de expressão Para as ideias subjetivas Então a partir desse sujeito Que encara e se relaciona com a realidade Que a gente pode Ou das suas próprias construções De imaginário Que a gente vai poder Ter outras construções Que tem a ver com o campo das artes A gente tem uma gama de artistas Que desenvolveram as suas atividades Sobretudo em 1880 e 1905 Eu trago aqui alguns nomes para vocês A gente vai ver Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Sohra E pensar então De novo Sempre em comparação Com o movimento anterior Se os impressionistas Divergiam Na forma como pintavam A gente vai ter Os pós-impressionistas Ainda Mais plural Mais heterogêneo Não tanto Se relacionando Enquanto Um estilo Ou uma forma de pintar Que seja similar Que encontre aí A sua universalidade Ou a sua coesão Mas muito mais Numa postura Então a ideia É que quem integra O pós-impressionismo Vai conceber A partir de uma linguagem Que lhe é própria Que lhe é peculiar E a gente vai identificar Algumas tendências Que existem entre eles Pelo menos duas Que são mais fortes Mais relevantes Que vão estar Se concentrando Num certo desenho Numa construção E esse aspecto aqui É muito importante Quase científico do quadro E por outro lado Uma ênfase Que também é dada Para expressão Por meio de sensações Que vão vir Sobretudo A partir da cor Então É mais ou menos Por aí Que a gente embarca agora Uma coisa que eu queria assinalar Que é importante É que o Roger Frye Que é Um crítico Curador Vai fazer Uma exposição Que chama Manet E os pós-impressionistas Isso vai acontecer Em Londres Em 1910 Na Grafton Gallery E aí então Com essa exposição Que esse crítico britânico O Roger Elliot Frye Cunha a expressão Pós-impressionismo E ele inclusive Vai tentar dar um fôlego Vai reforçar Vai criar uma espécie De sobrevida Para esse movimento O Roger Frye Chega a organizar Outras duas exposições Em 1912 E em 1913 Para que de fato Ele consiga Rotular Identificar Porque isso que também A gente já começou A abordar um pouco A crítica Essa ideia De ter O seu nome Ecoando na história E ele queria Então nessa exposição A partir de Manet Marcar o que seriam Os pós-impressionistas E aí a gente tem aqui De novo Esses três Autorretratos E são esses três artistas O Van Gogh O Paul Cezanne E o Paul Gauguin Que vão A partir da Sua habilidade Inaugural Assim Também de Novas técnicas Coisas que Estão sendo apresentadas Que até então Não eram bem Trabalhadas Nas telas Como fala ali Na última frase Doutados de grande Capacidade De inovação O Roger Frye Então reúne As pinturas Desses grandes Três artistas Que são figuras centrais Para o que ele está Querendo colocar em ponto A atitude crítica Rotulando de Pós-impressionismo Então isso é importante É um marcador Que vale a pena assinalar Em sua introdução Ao catálogo Da segunda exposição Pós-impressionista Lembrando Que Então faz três Tem esse livro Maravilhoso Que já foi publicado E republicado Que eu acho que Se encontrou esgotado Mas recomendo fortemente A leitura Que é Visão e forma Que o Frye Então resumiu A conexão Entre a arte Como expressão formal Da vida imaginativa E a obra dos modernos Esses artistas Escreveu ele Referindo-se Aos seguidores De Cezanne Não buscam Aquilo que pode Afinal Não passar de um Pálido reflexo Da aparência concreta E sim Despertar a convicção De uma realidade Nova e definida Eles não procuram Imitar a forma E sim Criar a forma Não tentam Imitar a vida E sim Encontrar um equivalente Da vida Ou seja Querem produzir imagens Que pela clareza Da sua estrutura lógica E pela unidade Homogênea De textura Irão atrair A nossa imaginação Desinteressada E contemplativa Com algo Da mesma vivacidade Com que os objetos Da vida concreta Apelam As nossas atividades Práticas Na verdade Eles não visam A ilusão E sim A realidade Então Acho bem Importante A gente Ter isso Como marcador Então Relembrando Aqui Tem um pouquinho Esse slide com animação Mas a gente tem O impressionismo Ignorem ali O sorrar Fiquem Só centradas Naquela informação Que tem ali Na frase O impressionismo Centrada Nas sensações Visuais E na tradução Do efêmero Na pintura E aí A gente vai ter Então O sorrar Que Aliado A esses Teóricos Científicos Que vocês estão vendo Ali Na direita O Jean de Chevroel O Charles Blanc O Charles Henry O David Superville O Oven Rood E o Herman Heintel Vão Se opor A essa arte Do fluido O sorrar O sinhar A gente vai ver Alguns outros pares Expressam o desejo De uma construção Racial Racional Desculpa Gente Racional E criam Uma teoria Da cor E do desenho Baseada Em observações Científicas Então O domínio Da luz E da cor Vai conduzir A uma geometrização Das formas E a um ritmo Quase musical Da composição Com arabescos Decorativos E efeitos Atmosféricos Controlados A harmonia Está na divisão Da pincelada Em uma infinidade De pequenos pontos Justapostos Cujos matizes São calculados Em função Da aproximação Entre uns E outros Então O sorrar Vai levar muito Em conta Esses valores Vai pensar Sobretudo No pontilhismo E a gente vai ver E vai usar Dessas espécies De manuais E tratados Científicos Aqui vocês estão vendo Os princípios De harmonia E contraste Das cores E suas aplicações Nas artes Que era Do Chevrolet E o As cromáticas Modernas Com aplicação Na arte Na indústria Do Rood Que também Vão ser Essas espécies De compêndios Nas quais Os artistas Se apoiam Se baseiam Para aquilo Que eles vão Começar a produzir Ali uma situação Do Jorge Sorra Que fala Alguns dizem Ver poesia Nas minhas pinturas Eu só vejo ciência Então é essa fonte E é daí Que eles estão extraindo As bases Que vão servir Como orientação Realmente Para aquilo Que eles estão Produzindo Nas suas telas Então Por exemplo No Rood Nas cromáticas Modernas Com aplicação Na arte Na indústria Vocês estão Vendo ali A gente tem As cores Primárias As cores Complementárias E essas misturas E aí a gente tem Essas espécies De escalas E gradações Então a mistura De vermelho E azul Não vai derivar Um roxo Mas uma derivação De cores possíveis Então O que vai ser Agora Apropriado Usado Realmente Como uma espécie De Ferramenta Científica De Estudo É esse disco Cromático Do Chevelle De 1888 Que vocês estão Vendo aí E aí vamos pensar Na ideia das cores A gente viu Na outra aula Por exemplo A Catedral Pintada Aquela série Toda que o Monet Faz Aquilo ali É uma espécie De momento De tensão Que contrapõe O que já está Por vir Porque a gente Tem Alguma coisa Que é Essa protagonista Desse jogo Todo Que é A cor Então Essa reabilitação Que o papel Da cor Está desempenhando Essa restituição De um poder Que também É emocional Então A gente tem Uma diferença De procedimento Que não é Do ponto de vista Técnico Porque Isso é evidente Demais Mas a gente tem Do ponto de vista Óptico Alguma coisa Retiniana Então eles começam A explorar A luz Não mais baseada Na lei De cores Complementares Como os impressionistas Mas agora a gente tem Um cromatismo Com todas As nuances Possíveis Então Todas essas Mudanças De tonalidades Das dissonâncias Essas composições E contraposições Entre as cores puras Entre as cores cinzas Entre as cores neutras Vão se substituir Aquela velha Escala Que a gente tinha Do Chauvin Então Pensar Que Antes de chamar Pós-impressionismo Pelo Roger Fry Conhecido mais No rótulo No nome de Neo-impressionismo Como uma reação A esse empirismo A essa Improvisação Vamos colocar Entre aspas Aqui Que os impressionistas Tinham Lembro das críticas Que eles sofriam Que era um trabalho Que parecia Um rascunho Que não tinha Acabamento técnico Se importando muito Com o que era Ocasional Passageiro Os artistas Os artistas Neo-impressionistas Eles pesquisam Eles se aprofundam Em teorias Científicas Nessa cor Retínica Nesse espaço Óptico Eles vão se Apoiar em leis Inclusive leis Da Fisiologia Leis da visão Esses artistas Eles defendem Eles acreditam Que essa Separação Das cores Ela vai transmitir Uma vibração Que é muito maior Para os olhos De quem observa A obra de arte Do que aquela Mistura convencional Que existia Nos pigmentos Na paleta Antes da aplicação No quadro É agora No próprio quadro Que eu faço Essa distribuição A ponto de que Ela reverbere Eu tenho um outro Tipo de latência Nesse encontro Dessas cores E com todas Essas nuances possíveis Então o pintor Impressionista Ele volta Para o ateliê Ele está estudando Então Cavalete Mesa Tinta Estão em um ambiente Fechado Que era uma coisa Que os impressionistas Não estavam fazendo Lembra? É uma pintura A planer É uma pintura Ao ar livre O trabalho Então Dos neoimpressionistas É diferente Desse que é Aberto Na paisagem Lembra do Barquinho ateliê Os neoimpressionistas Eles estão trabalhando De modo metódico Sistemático É super científico É racional Eles estão Preocupados Nessa estrutura E nessa formalidade Da pintura Portanto As cores As cores Elas não vão estar Mais representadas Diretamente Eu não faço Essa mistura E eu aplico Na tela Eu vou fazer Uma justaposição Se eu sou uma artista Neo Ou pós-impressionista Vou fazer Uma justaposição De tons Eu vou calcular Isso Em função Dos efeitos Ópticos Que o observador Ou o observador Vai ter O que é possível Que ela tenha Com aquele quadro Com aquele encontro Então É o meu olho Enquanto observadora Que vai recompor A distância Que eu contemplo Que eu observo Esse quadro Esse conjunto Dessas pinceladas Que são pontos Ou que são traços Que às vezes São minúsculos Que às vezes São maiores Que estão aplicados Sobre essa tela De formas diferentes Pode ser Paralela Perpendicular Diagonal Etc Então A gente vai agora Começar A entrar Um pouco Nessa Leitura E reflexão Análise de obras Aqui eu estou colocando De novo Uma obra do Sorrá As modelos De 88 E a gente então Já acompanha Que tem um quadro Dentro do quadro A gente já tem Essa ideia Desses mini pontinhos O pontilismo Vai ser Muito expressivo Dentro Dos trabalhos Do Sorrá E dentro do dentro A gente acompanha Que a gente aqui Tem uma obra Que é talvez Mais famosa Que é essa das modelos Que está dentro Do quadro Então Essas outras Entre aspas Janelas Que se criam E é dessa segunda Que me interessa Falar mais O Paul Sinhar Que aqui tem uma citação Também é Um colega do Sorrá E eles São rentes Caminham em paralelo Em vários aspectos O Paul Sinhar Afirma que A divisão É um sistema Complexo De harmonia Uma estética Mais do que uma técnica O ponto É apenas um meio Dividir É buscar a potência E a harmonia Da cor Representando a luz Colorida Com seus elementos Puros E usando a mistura Óptica Desses elementos Puros Separados E dosados Conforme as leis Fundamentais Do contraste E da matização Um pintor Brinca Com seu teclado Com seu teclado De cores Ele altera Como bem entende Os ritmos E os compassos Ameniza Ou enfatiza Nesse Ou aquele elemento Modula Infinitamente Os diversos Matizes E é também Um pouco Ele ecoa Junto com o que o Sorrá Acredita E usa Dentro da sua Postura Artística Vocês lembram Que os críticos São super importantes Dentro desses movimentos Eles estão falando Dessas classes De artistas Que estão inovando E o Félix Feneon Também vai qualificar Esse novo movimento Isso em 1886 Ele declara A verdade é que O método Neo-impressionista Exige um olhar De uma delicadeza Excepcional Assustados Com sua fidelidade Arriscada Os melindrosos Que escondem A sua incapacidade visual Atrás de tapinhas Nas costas Acabarão fugindo Essa é uma Pintura acessível Apenas aos pintores Porque enfim Tem todo Esse estudo E esse método Então é alguma coisa Que é vista Mais ou menos Dessa forma Pelos críticos A gente vai ter Aqui eu trago Uma foto Mostrando Esse grupo De artistas Experimentais O Salão dos Independentes Vocês estão vendo A fichinha ali Do Van Gogh Na inscrição Que são esses fundadores Que se inspiram Nesse exemplo Dos impressionistas Do que é temporário Do que é efêmero Do que é passageiro Mas a gente vai ter Aqui um quadro De membros Que era bem mais Exclusivo Que vai abrigar Impressionistas Ele vai apresentar Alguma coisa Que vai se desenvolver Enquanto uma nova Tendência estética Causa uma super sensação Quando é apresentada Ainda nessas exposições Que os salões Dos impressionistas Estavam tentando dar conta É uma pintura É uma pintura É uma pintura É uma pintura que tem Um super desafio Tanto para o público Quanto para a crítica Artística Que se depara Com esse trabalho O Paul Sinhar Ele está ao lado Do Sorrat Também com obras Tratando mais Sobre cenas Do interior Ou também com Paisagens suburbanas Que ficam mais Às margens De Paris E tem ainda Uma técnica Um trabalho Que ora é um pouco Impressionista Ora é um pouco Mais pontilista Então são trabalhos Que de novo A gente não tem Uma sensação De uma narrativa Muito clara Não são trabalhos Que são De um discurso Histórico Heróico Religioso A gente vê que as figuras Elas não estão interagindo Entre si Por exemplo Então esse quadro aqui Ele vai ser um complemento Um outro quadro Que a gente também vai ver Que é um banho Minhas nem vi É uma tela super grande Ela tem dois metros Por três O Sorrat Ele é filho De um jurista Novo Rico Então ele leva O trabalho dele Super a sério Ele tem aquelas posturas Que ele quer fazer Um quadro Com uma maestria Que seja irrepreensível Ele quer Alcançar Resultados absurdos Então É um cara Que tem Uma moral Uma estima Super elevada E ele quer Alcançar objetivos Compatíveis Com essas metas E com essa postura Que ele está Tentando colocar no mundo Então É um trabalho Que diferente dos impressionistas Não vai poder sofrer O tipo de crítica Que tem uma técnica Que é descuidada Ou que sofre De incompletude É uma obra Super metódica É uma obra Luminosa A gente vê O jogo de sombra e luz Ali em gramado Em copas Em roupas Mas a execução A habilidade É de um grau extremo Então Ele faz vários esboços Para chegar Nesse quadro Ele não apresenta Esses esboços Como faziam Os impressionistas Que não estavam encarando aquilo Enquanto um rascunho Não era desse caráter Mas o que eu quero dizer É que existem ensaios Existem experimentos Por exemplo Que o Sorrá está fazendo Até chegar Nessa versão definitiva Nesse método Que é super laborioso E que vai refletir Exatamente essa convicção De que ele tem Ele tem De que a arte Deve se basear Em um certo sistema Então Vamos dar uns zooms Em algumas partes do quadro Para a gente começar A ver O que está acontecendo aqui Então Vamos pegar Essa cena Aqui Com o cara de cartola Bengala A moça Que está Com Um livro No colo E esse cara Que está deitado Todo mundo está olhando Para a esquerda Tirando Essas que Nos veem aqui de frente As figuras centrais Da mãe e filha Com a sombrinha Está todo mundo Olhando na direção Dos veleiros Dos barquinhos Para o lado Então Num zoom aqui A gente começa a entender Que existem camadas De tintas A gente tem Amarelo Tem laranja Tem rosa Tem azul Tudo isso Uma por cima Do outro Para dar Um super volume Se a gente for Um segundo zoom Um grau maior No rosto Desse cara Que está com Esse palheirinho Na boca A gente percebe ali A quantidade De tonalidades Que tem São priceladas Que estão Sobrepostas Inclusive Para dar sombra Inclusive Para dar volume A figura Parece que tem Uma tridimensionalidade A gente quase Vê essa massa Por exemplo Aqui no No braço No muque Desse cara Então A gente tem linha A gente tem Delimitações Delineações Que os impressionistas Não tinham Vamos lembrar Como é que eram Esses quadros Aqui Final da década Final da metade Da década De 80 A gente tem Um impressionismo Que talvez Tem um pouquinho Mais de avanço Um contorno Mais aberto Uma pincelada Rápida Era ao ar livre A gente tem Toda essa sensação De espontaneidade Estão captando Essa luz exterior O Sorrar Ele vai tomar Isso para si Como referência Como uma influência E vai produzir Algo outro Que ele está tentando Que seja Muito mais sério Muito mais Monumental Então o Paul Sinhar Também está pintando Essas paisagens Em campos abertos Essas figuras Que a gente vê Que tem realmente Um contorno Peguem ali Por exemplo Os homens Ou o próprio Galo Aqui assim Na margem inferior E claro A gente consegue ver Que é uma pontilhada Que são várias Picadinhas Que é esse pontilhismo Vamos voltar Para o Sorrar Que eu falei Que era O quadro complemento Então um banho Em Asni De 1886 Também vai ter Algumas coisas Que são importantes Da gente pontuar O Sorrar também Então ele é convidado Pelos impressionistas Para estar Nessas Salões Nas exposições Finais Do grupo E aí Inclusive O Pissarro Impressionista Defende Que o Sorrar Seja Incluído Nessas últimas Exposições Por uma questão Por uma questão Até de homenagem Ao que ele já Tinha realizado E também Como uma estratégia Para que mais jovens Talentos Aderissem ao grupo Tinha um pouco Dessa visão Que se ampliasse Os diálogos E as discussões Com os impressionistas O Gauguin Também vai dar Super boas-vindas Para o Sorrar O Gauguin Era novato no grupo Então ele também Queria evitar Que se desintegrasse Esse coletivo No início da década Sentindo que talvez O futuro dele Pudesse ficar ameaçado Por uma nova estratégia Dos marchands Dos impressionistas Que estavam valorizando Alguns A gente viu Comentou O caso do Monet Que conseguiu fazer Muito sucesso E prosperar Ainda em vida Por conta do seu marchand O do Ruel Que queria promover Alguns talentos Isolados Então ele Tira lá Dos salões Alguns desses indivíduos Alguns desses sujeitos Desses artistas E faz série De exposições Individuais Em detrimento Dessa unidade Do grupo Então coloca Foco E eleva Apenas um ou outro Então o Gauguin Estava super otimista Com essas exposições Finais Esse 1886 Achando que Que podia ter mais sucesso Então o Sorrar Ele foi um desses primeiros Recrutados Aos impressionistas Para chegar Com esse estilo Que era altamente Diferente E já estava Começando a ficar Bem desenvolvido Então o Sorrar Ele adota Conscientemente Alguns desses aspectos Do impressionismo Que ele achava Que eram convenientes Que podiam ser úteis Uma certa Pincelada fragmentada Uma paleta Mais prismática E ele vai acabar Pouco a pouco Também transplantando Isso para um estilo Que seja Derivado Com uma formação Que é inteiramente Acadêmica Que portanto Tem muito mais Estudo Muito mais método Muito mais Embasamento Teórico Esse também É um quadro Super grande Tem dois por três Então a gente Tem uma técnica Esse tema Também com diversas Figuras Uma tentativa Ali a gente Vê de conciliar Temas modernos Com algum interesse Técnico de vanguarda De inauguração De novidade Que ele está colocando Também dentro Desse trabalho Então a gente tem Esses contornos Que são bem firmes Mas simples Essas figuras também Descontraídas Que estão aí Imóveis de novo Agora olhando Da outra margem Daquele rio Em comparação Com Essa obra Que eles olham todos Para a esquerda Aqui Todos eles olham Para a direita Então A gente tem Uma Estabilidade Alguma coisa Quase Atemporal Uma Pincelada Do sorrar Que alguns Críticos Alguns autores Vão dizer Que mostra Uma paixão Um desejo Por uma ordem Por uma permanência Esses toques Super curtos Que ele dá Que é sistemático Que é Quase Do caráter Impessoal Vamos fazer Que tenha Uma dinâmica Um temperamento Quase de uma Pincelada Do Cezane Vamos comparar Com as banhistas Do passado Aqui nesse quadro A gente vê Que elas eram Representadas De uma forma Que era Atemporal E o sorrar Não Ele está pintando Pessoas que são Sujeitos ordinários Pessoas específicas Que estão Nos arredores De Paris Então O Sorral Vai estar falando De uma classe social De pessoas Do proletariado A gente tem Uma certa Informalidade No trabalho dele Não é um lugar Classe alta É um lugar chique A gente tem Chaminé A gente tem Fumaça A gente tem As pontes Lá no fundo No horizonte Tem esse teor moderno Que também está sendo Colocado em jogo É um lugar Meio suburbano Tem todo um cenário Industrial Ao fundo Então Esses são Os zooms De novo Os banhistas Que estão Sendo apresentados Com seus Chapeuzinhos Com as suas funções Como se estivessem No final de semana Ali Sem camisas Despreocupados Deitados na grama Ao relevo Tomando um sol Porque não trabalham E estão Com uma espécie de Lazer Se desalienando Das funções Que eles cumprem Na cidade de Paris Esse aqui É um dos últimos Quadros dele La Barrada O prelúdio Do espetáculo De 1888 Também A gente vê Que aqui Ele está reduzindo Muito essa pincelada Para esses Minúsculos pontinhos De uma cor Super brilhante Que também É uma ideia De fundir Nos olhos Do observador Ou do observador Então está produzindo Vários tons Intermediários Uma luminosidade Tem uma mistura Dessas cores Da paleta Por essas aproximações Desses pontilhados Que ele está fazendo Direto Na feitura Do quadro Então Então o sorrar Aplica muito Isso do que fica Conhecido como Pontilismo Ou divisionismo Que é algo Que se a gente Vê muito perto Assim É um trabalho Que ele não Fica completo A gente precisa De uma certa Distância De uns 30 Ou 40 centímetros Para ver Que esses pontos Desaparecem E aí Então fica mais Visível Como uma espécie De mosaico E aqui a gente Percebe que os corpos Eles já não tem Tanto esse peso Esse volume Por exemplo Como nos banhistas A gente tem Esses personagens Que na sua grande maioria Estão mais chapados Que estão Aparecendo de De perfil Ou de frente Quase seguindo Um pouco mais Daquelas regras Que a arte egípcia Cumpria Então tem um Posicionamento Aqui nessas coordenadas Mais verticais E tem um certo Gradeamento Que a gente pode Acompanhar Em diferentes alimentos Sejam nos três homens Na árvore Na janela Com as luzes Na direita Então tem Essas coordenadas Verticais E também Algumas horizontais Que vão manter Algumas coisas No lugar E vai definir Essa tela toda Nesse espaço Retilíneo Que está Fechado Em si mesmo Aqui Um outro trabalho Do Do Sorrar A Ponte de Oque De 1885 Um pouco Anterior no tempo É o ano Em que ele Conquista Alguns adeptos Para criar Esse grupo Dissidente Então Desertando O que os Impressionistas Estavam fazendo E buscar Uma atuação Que seja Ainda mais Disruptiva Então ele vai Propiciar A criação De um novo Rótulo artístico Que vai ser O neo-impressionismo Então Buscar nesse Método Divisionista Que ele concebe Que foi também Apelidado pelos Críticos Como o pontilismo Vai se disseminar Isso Como uma febre Por vários E vários Ateliês Então O Sorrar Ele vai beber Do seu tema Na fonte Dos impressionistas Mas é como se ele Entre aspas Corrigisse O que os impressionistas Fizeram De uma forma Super severa Então É quase esse O turning point O marco de virada Esse passo Que é decisivo Para essa criação De uma arte Que vai se colocar Entre aspas Como uma arte Mais de permanência Ele vai partir Dessa matéria Mais crua Do impressionismo Ligado mais Ao passageiro Ao temporário Para chegar Nesses trabalhos Que é para ter Um pouco mais De uma solidez Então ele não muda O tema Ele vai ampliar Essa escala Em algo que seja Mais monumental De novo É essa palavra Fazer uma síntese Dos principais temas Que foram catalogados No impressionismo Que já foi explorado Por Monet Por Renoir Pelo Calebot E colocar agora Sobre essa outra técnica E bem Dito isso Nós temos dois artistas E eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Convido vocês A fazerem uma pausa Um fôlegozinho Leiam um pouco mais Também sobre esses artistas Para a gente ver Outros que também Estão dentro desse guarda-chuva Do neo-impressionismo Obrigado Obrigado.